Música Oi galera, qual é o som? 6h45, estamos na caminha de Copacabana Palace A gente está indo para o Wave Festival Rio A gente vai marcar presença lá no evento na categoria Students Para assistir as peças e assistir a palestra do presidente da luta Então, acabamos de chegar no Rio Agora vamos pegar o vento para partir de Copacabana A galera está morrendo? Não tem risco, não sei o que é a pessoa De novo Então galera, agora a gente está... Na alimentação carioca Isso aí A gente está indo no metrô A gente vai fazer uma entrevista aqui com o Rodrigo Fala aí Rodrigo, a gente está... Fala aí galera Oi gente A gente está com equipamento, mostra o nosso microfone É um microfone novo Rodrigo, por que vocês acham as pessoas que vão ver com a banda A gente com o nosso novo microfone? Eu acho que eles deveriam parar de reclamar e patrocinar o canal É isso aí! Wave Festival em Rio Estão chegando! Estão chegando! Poderia estar na praia, curtindo toda... Toda esse mar, dedo que não dá para ver Mas não! Não! Eu estou indo para onde? Copacabana Palace Curtiu o Wave Festival em Rio É isso aí galera! Est Simpando! Ative o que vocês entendam! Finalmente eu chego aqui no Rio de Janeiro, estamos esperando que a gente volte, né? Se vai sim! Ficou bem com isso! Gente, olha a gente que é lindo! Alerta! Por que você tá me pelando? Quem me vê a flor no quadro? Ali, você vai em cima com o cabelo de pé... A gente vai dormir aqui hoje, gente! Não, mentira! Mas a gente participou do Wave Festival em Rio e foi muito bacana! É, é isso aí, né? Conseguiu falar com a pergunta? É, ali... Tem um surdo abrir! Será que vem alguma coisa aí? Vamos deixar isso daí no ar! É, fizemos nosso network aqui e espero que surjam novidades disso realmente! E cara, foi muito bom! Valeu a pena ter acordado cedo, ter se atrasado e etc e tal! E valeu bacana! E a gente gostaria de parabenizar alguém que, caraca, foi uma peça fundamental na nossa vida hoje! Ele, cara! Rodrigo! E aí, galera! Nada teria acontecido! É isso, então, gente! Beijo! É, eu acho que universitário, eu acho que universitário, eu acho que universitário aberto certas coisas, gente! As pessoas, elas entram no Copacabana Palace e tem um certo problema! Elas não querem mais sair! Eu acho que as seguranças já devem estar se perguntando, a gente vai sair em que horas? Porque até agora a gente, quase uma hora depois da data, a gente ainda tá aqui! Aproveitando! Sentindo um ar de riqueza desse ambiente, entendeu? Sabe por quê? Porque assim, a gente abaixa em 364 dias do ano pobre! Aí você tem que fazer a linha rica, entendeu? Rica com Y, entendeu? Então assim, daqui a pouco vamos expulsar, gente! Eu tô sentindo um pressentimento, entendeu? Tô sentindo! Não, não, gente! Vamos expulsar! Prazer um chá, por favor! Não! A Camila já incorporou! Tá sentada ali, perna cruzada, pedindo chá! A bicha nem de chá gosta! Tá pedindo porque não vai beber! Só pra eu só beber café mesmo assim! Aqueles bem amargos! Pra ficar acordada! Então é isso aí, gente! Eu acho que agora tá na hora, tá na hora! Tá na hora da gente se mandar, entendeu? Aproveitando o bonde dos amiguinhos! A gente vai lá pro nosso quarto agora, né? É! Nosso quarto! Nosso quarto e sala! No catete! Vitnetinho! Muito obrigada! Então é sério, gente! Tô agora partindo mesmo e... Partiu com o meu x-dogão! É! Agora eu vou fazer todas as minhas ori Vou comprar um PF no KS! KS! É isso aí! Beijo! Tchau! 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 Publicitário